Fui em frente ao ponteiro verde, espelho de verdade Já fomei, cigarro em meio, pilarinha não veio Com o índio lilacinho, com o índio insegura Se ela chegar agora, não precisa chegar Mas eu vou embora, meu passinho Se ela chegar e não me ver, se a comida trai em mim Se ela chegar e não me ver, se ela chegar e não me ver, se a comida trai em mim Em frente ao ponteiro verde, espelho de uma eternidade Já fomei, cigarro em meio, pilarinha não veio Com o índio lilacinho, com o índio insegura Se ela chegar agora, não precisa chegar Mas eu vou embora, meu passinho Se ela chegar e não me ver, se a comida trai em mim Eu vou embora, meu passinho Se ela chegar e não me ver, se a comida trai em mim De mim